Queridos irmãos, vamos nesse momento elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Criador da vida, a Jesus, nosso Mestre, amigo incondicional de todas as horas, aos nossos irmãos, mentores, aos nossos guias espirituais, pedindo amparo e sustentação para mais essa exposição que iremos realizar. Com os nossos pensamentos sempre voltados a Deus, em um só coração, em um só espírito, nós vamos iniciando essa exposição com a prece de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Nós pedimos a todos que coloquem um vasilhame com água, uma garrafa, um copo, a fim de ser fluidificada durante a nossa exposição e durante as vibrações e também durante o passe virtual. Em reunião com seus discípulos, uma reunião bem decisiva, bem derradeira, Jesus lhes atribui certas missões, certas tarefas, naquele tempo em que ele estava aqui conosco, encarnado, vivenciando uma experiência e nos trazendo tantos ensinamentos que perduram até hoje, são atemporais e que continuarão por toda a nossa imortalidade. Jesus, nessa reunião, trata de certas situações decisivas realmente, porque chegariam até os nossos dias, essa missão é de que os discípulos começassem a pregar a palavra. Então Jesus solicita aos discípulos que levem a palavra divina, que anunciem o reino de Deus. Jesus, ele faz algumas observações, algumas ressalvas, primeiro ao povo de Israel, porque o povo de Israel já estava mais apto a receber a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, embora nós saibamos que muitos deles hoje não aceitam a Jesus como o filho de Deus, como o enviado de Deus para nos auxiliar na nossa evolução espiritual. Mas havia uma receptividade melhor entre o povo de Israel. Outra ressalva de Jesus era que evitassem os samaritanos entrar na cidade de Samaria, porque havia entre o povo judeu e os samaritanos, embora fossem eles da mesma origem, certa animosidade, frequentavam templos diferentes, evitavam até pronunciar os nomes dos samaritanos. Então havia essa animosidade, não seriam bem recebidos. Também diz Jesus aos discípulos, curem os doentes do corpo e do espírito, porque Jesus, no linguajar que nos chega, dizia, expulsem os demônios. Quando na verdade nós sabemos que essas palavras, provavelmente devido às várias traduções, chegaram de uma maneira equivocada até nós. Provavelmente, tratem os nossos irmãos que estão obsediando aquelas criaturas. Tratem os nossos irmãos porque eles são mais necessitados. Auxiliem a esses irmãos que ainda estão vivendo na ignorância. Tragam ele para a luz, para a verdade, para a vida verdadeira, para o amor. Nós sabemos que devidas a essas situações e traduções, podem ocorrer esses equívocos. Jesus também fala aos discípulos para que não forcem a entrada em nenhum lugar. Se a pessoa não quiser recebê-los, tudo bem, que retornem, vão embora. Que não imponham a força à palavra. Que não forcem as pessoas a ouvirem. Que não sejam intransigentes com as pessoas. Porque todos nós temos um tempo. Todos nós temos um momento. E a imposição não fazia parte dos ensinamentos de Jesus. Obviamente que eles chegam até nós, de acordo com a nossa evolução espiritual, com o nosso entendimento. E aí nós vamos devagarzinho nos corrigindo. Então Jesus também faz essa ressalva aos seus discípulos. Jesus sabia que eles seriam perseguidos por pregarem em seu santo e bendito nome. Bem como haveria muitas deturpações, como nós já citamos aqui. Das palavras de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, da maneira como elas seriam interpretadas. Muitas vezes, de uma forma até intencional, essa deturpação, para que fosse usada a revelia das pessoas que queriam o poder, tanto político quanto religioso. Mas Jesus enfatiza e os fortalece na fé, na caridade e no amor. Que é o maior sentimento de todos. O amor incondicional que ele nos traz através dos seus evangelhos. Esse sentimento que está acima de todos os outros. Nós devemos também levar em conta a maneira como nós interpretamos os ensinamentos de Jesus. Primeiramente, nós temos que interpretar os ensinamentos de Jesus, hoje já temos esse conhecimento, de uma maneira espiritual, de uma maneira moral. E nos remetermos àquela época em que Jesus estava vivendo aqui, como um espírito encarnado, haja visto as situações específicas do momento. Uma época conturbada, onde o povo de Israel estava sendo submetido ao julgo de Roma, toda aquela situação política. Então, tudo isso nós temos que levar em conta. Então, nas orientações de Jesus, obviamente que ele observa o tempo em que ele estava vivendo. Mas projeta seus ensinamentos para o futuro, porque são atemporais. Com certeza, se nós trazermos o evangelho de Jesus até nós, nós vamos perfeitamente utilizá-lo nas nossas vidas, dentro do contexto em que nós estamos vivendo agora. Principalmente nessa época difícil, nessa época que nós estamos passando por essa pandemia complicada, mas, graças a Deus, a ciência está trabalhando a passos largos. Logo nós teremos uma situação mais definitiva, teremos a volta da nossa situação, não naquele tipo que nós estávamos acostumados, porque senão não valeu muita coisa, nós não aprendemos muito. Nós teremos novas situações, situações diferentes, mas isso vai passar, obviamente. O nosso tema é o cristão perante o mundo. Porque quando Jesus passou essas tarefas aos discípulos, eles iriam conviver com outras pessoas que ainda não haviam ouvido falar de Jesus, não tinham conhecimento de Jesus, pensavam muitas vezes que Jesus era um impostor, então eles teriam grandes dificuldades, o que foi previsto por Jesus. E se nós trazermos hoje aqui para a nossa época, nós ainda estamos vivenciando esse despertamento, essa situação de conhecermos efetivamente Jesus e seus ensinamentos. E a bendita doutrina espírita nos traz de maneira rede viva os ensinamentos do mestre, onde nós estamos observando a situação moral desses ensinamentos, a situação espiritual. Então nós estamos despertando hoje para o amor de Jesus, despertando na nossa época, na nossa atualidade. fomos estagiando durante as nossas várias encarnações, nós sabemos que não estamos aqui pela primeira vez. E nessa época que nós estamos vivendo, com o advento do Consolador prometido por Jesus, que nós reconhecemos na doutrina espírita, nós já estamos com um certo amadurecimento espiritual. Mas nós ainda precisamos andar muito, estudar muito, vivenciar muito o Evangelho de Jesus. Então temos que ter tempo para desenvolver toda essa situação que Jesus nos trouxe em seus Evangelhos. Na nossa vida atual, no nosso contexto atual, sempre nos esforçando para o aprendizado. Nós não podemos ficar estagnados. Os nossos irmãos de ideal espírita caminham sempre nessa direção. Nós temos os nossos irmãos cristãos, nós respeitamos, mas nós não estamos mais vivenciando aquele pragmatismo religioso. Dentro da doutrina, nós avançamos um pouco mais, nós temos a certeza da vida futura, não daquela maneira em que nós permanecemos ou numa situação aterrorizante dita inferno, ou numa situação tão tranquila dita céu, ou em situações intermediárias, como purgatório, limbo, não. Nós estaremos vivenciando na vida futura a mesma situação parecida com aquela que nós temos aqui. de acordo com o que nós fizemos aqui, de acordo com as nossas vivências, com as nossas atitudes, com aquilo que nós produzimos de bom ou de ruim. É como se nós dessemos um passo. Estamos encarnados, passamos pelo evento da morte física e despertamos na pátria espiritual. Obviamente que é todo um trâmite para isso. Não é um abrir e fechar de olhos, porque nós ainda não temos essa condição tão edificante, não somos espíritos tão elevados. Mas a nossa situação vai ser de acordo com aquilo que nós produzimos aqui. Não vamos ficar dormindo, eternamente despertar, atordoados num julgamento. Não. Isso seria uma coisa ilógica. Ficamos lá todo um tempo descansando, entre aspas, para sermos despertados e recebermos uma pena que talvez seja eterna para toda a existência do nosso espírito. Então isso contradiz a nossa razão. Nós que temos essa certeza da vida futura. Como Deus é bom, justo e misericordioso, nós teremos outras oportunidades. Iremos galgar outras situações, como já tivemos anteriormente. Provavelmente falhamos, acertamos em algumas coisas, erramos em outras. Mais erros do que acertos. Estamos ainda em provas e expiações. Estamos passando pela transição. Óbvio que nós teremos mais oportunidades e mais côncios das nossas ações, conseguiremos reverter a nosso favor a permanecermos aqui no mundo regenerado. Por isso que nós temos que ter um certo desapego aos bens materiais. Esse desapego não é um desapego completo, totalitário, porque nós precisamos das situações. Nós precisamos vivenciar a experiência material, porque é aqui que nós crescemos, é aqui que nós evoluímos moralmente. Se não, não haveria razão das nossas várias encarnações se moralmente nós crescêssemos em qualquer lugar, estando ou não encarnado. Então nós precisamos, porque moralmente nós crescemos aqui e evoluímos aqui. Intelectualmente, nós evoluímos nas duas fases das nossas vidas. Tanto aqui como encarnados, como espíritos desencarnados. Mas a parte moral, ela é evoluída principalmente aqui. Nós vamos aprendendo aqui na carne, sendo burilados. É aqui que nós vamos evoluir moralmente. Então esse desapego é um desapego também, vamos colocar também, entre aspas, parcial, porque nós necessitamos das coisas. Nós precisamos nos deslocar, precisamos nos movimentar, temos que ter um teto. Então nós temos que vivenciar as situações da matéria dentro da nossa necessidade, dentro daquilo que nós precisamos, auxiliando as pessoas que têm mais necessidades. algumas vezes sendo auxiliados também dentro das nossas necessidades, para que possamos, nesse conjunto de situações, colocar o amor de Jesus em primeiro lugar. Aprender o que é esse amor que Jesus tanto nos deixou, tanto nos legou, tanto nos falou. fazermos com que esse amor venha e desperte dentro de nós, vivenciando a situação material tão necessária, de acordo com a nossa consciência amorosa cristã. ao vermos uma pessoa necessitada, dentro das nossas condições vamos ajudar, vamos procurar alguém que possa auxiliá-lo, colocando em prática essa situação de amor cristão. É muito importante que durante essa nossa vida como cristãos, que o nosso título é o cristão perante o mundo, nós venhamos a nos entender mutuamente, a compreendermos uns aos outros, a amarmos uns aos outros, como Cristo nos amou e nos deixou esse recado. Amar-vos uns aos outros, como eu vos amei, é nesse contexto que nós seremos bons cristãos, sendo bons homens no contexto da palavra. Porque quando nós estamos dentro da casa espírita, no momento em que nós nos encontramos na casa espírita, é fácil sermos bons. Nós estamos rodeados de pessoas que vão nos dar palavras boas, vão nos dar afeto, vão nos dar carinho, vão nos dar orientações. Essas pessoas também sofrem burilamento. E dentro da casa espírita estão um ajudando o outro. Porém, quando nós saímos lá no mundo, quando nós não estamos dentro de um templo religioso, aí sim que nós temos que demonstrar que somos boas criaturas. Aí sim que nós temos que colocar em prática esse amor que Jesus nos ensinou, amparando e assistindo uns aos outros. Dando lugar na fila, por exemplo, auxiliando uma pessoa a atravessar a rua, auxiliando um irmão necessitado que precisa de algo na distribuição de uma cesta básica, sem tirar selfie, sem postar nas redes sociais. Porque a pessoa se sente, inclusive, humilhada quando isso acontece. Nós temos que fazer a caridade sem ostentação. Nós vivenciamos um período que nós estamos com a cesta básica em uma mão e com o celular fotografando na outra. Nós temos que evitar essa situação. Obviamente que para a pessoa vai servir. Mas olha que situação. Será que a nossa ação, a nossa atitude em relação a nós, ela será efetiva de crescimento espiritual? Ou nós seremos cobrados? Olha, você era uma pessoa que ostentava demais. Você auxiliava, mas você se promovia. São essas situações que nós temos que nos ajustar, que nós temos que aprender. Nós não precisamos mostrar o que nós estamos fazendo. Porque a nossa consciência sabe o que nós estamos fazendo. Deus sabe o que nós estamos fazendo. Jesus sabe o que nós estamos fazendo. Os nossos irmãos espirituais sabem o que nós estamos fazendo. Muitas vezes nós passamos por situação de grandes dificuldades. E nós estamos passando por uma situação difícil, coletivamente falando, em virtude dessa situação pandêmica que vem assolando a nossa humanidade. Não é um castigo divino. Primeira coisa que nós temos que ter certeza. A ação própria do homem. Estamos precisando passar por essa situação. É um chamamento à nossa consciência para que voltemos à nossa vida nos trilhos. Nós estávamos muito desfocados das situações morais. Então, numa situação dessa, que envolve todo um orbe, nós começamos a refletir sobre as coisas importantes. Sobre o nosso familiar, sobre o nosso amigo, sobre a pessoa com as quais nós temos pendência. Começamos a pensar. Começamos a raciocinar. Ficamos, às vezes, preocupados com certos atos. Tentamos já remediar. Vamos mudando. E isso é muito importante. Aliado a isso, outras situações, dentro dessa situação já complexa que nós estamos vivendo, individual. Nós podemos passar por certas fases de doença, de transtornos na família, de perdas de entes queridos. Então, nós temos que trabalhar muito com a nossa resignação. A resignação do bom cristão. Aquele entendimento de que nós estamos passando por uma situação necessária, coletiva ou individual, para a nossa evolução espiritual, para a nossa evolução moral. Porque iremos passar de uma maneira melhor. Seria o bem sofrer. Meu Deus, o bem sofrer diante de uma situação dessa, não é fatalismo, não é aceitar e se entregar. É ser resignado. É tentar de todas as maneiras, amenizar a situação, tratar da situação. Mas, em alguns casos, nós não vamos conseguir. Então, aí sim, nós temos que ter a resignação. Vamos ter a coragem de enfrentar todas as situações. Isso é necessário. Mas seremos resignados. Teremos a coragem de saber. Isso eu não tenho condições de enfrentar. Estou travando essa batalha. Sou resignado. A situação pode amenizar, pode estabilizar. Pode até se curar de uma maneira mais efetiva. Mas nós temos que ter essa consciência de que talvez aquilo seja necessário para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento moral. ter a coragem de passar por esse momento. Não entrarmos em pânico. Termos o respeito com a situação. Nos preservarmos, nos tratarmos, sermos prudentes, sermos preventivos, obedecer o que a ciência fala. Mas pânico só vai nos trazer mais transtornos. Vamos nos preservar, vamos nos cuidar, vamos higienizar o nosso corpo, para evitar aglomerações. Mas também vamos higienizar o nosso espírito. Através das orações, dos passes, assistindo às palestras, estudando o Evangelho de Jesus, aplicando o Evangelho de Jesus nas nossas vidas, e assim por diante. esse sentido de, muitas vezes, de renúncia, de abdicação a certas situações, para que possamos vivenciar melhor. Abdicar, muitas vezes, situações materiais, para a nossa evolução espiritual. auto-perdão, perdão, trabalho, caridade, amor, são sentimentos que irão impregnar o nosso espírito de felicidade, de bons sentimentos. Nós veremos as coisas alternadas. Nós vamos pegar do limão, como se diz, e nós vamos fazer uma doce limonada. nós não vamos ficar pensando no azedume da vida, que às vezes nos apresenta. Porque não é assim. Porque nós temos que vivenciar algumas experiências. Então, é dessa forma que o bom homem vai proceder. Dentro da casa espírita e fora da casa espírita. Sendo um bom homem. Seremos bons cristãos. Seremos boas pessoas perante o mundo. Irão nos olhar de uma forma melhor. Quando nós nos reformamos e vivenciamos os ensinamentos de Jesus, as pessoas percebem e comentam e somos mais cobrados. Olha, aquele lá é espírita. Nós somos mais observados. Temos que ter mais cuidado ainda, porque nossa responsabilidade é maior. Embora sejamos provas e expiações ainda. Passando por regeneração, por transição, seremos regenerados. Estamos aqui. Nós temos que vivenciar o mundo. Mas, sermos bons cristãos, bons homens, não implica, como nós falamos, em não vivenciar as experiências terrenas. Nós precisamos vivenciar. Nós não podemos nos envolver com coisas fúteis, coisas desnecessárias, coisas que perturbem o nosso espírito. vamos vivenciar as situações. Se formos uma festa, por exemplo, não precisamos nos alcoolizar. Não precisamos comer demais. Vamos nos divertir na medida correta. Não vamos viver numa clausura, obviamente, nós precisamos ter contato com as pessoas. Mas nós temos que fazer isso com um sentimento de pureza, com um sentimento de alegria, com um sentimento de consciência tranquila, santificando as nossas ações. A virtude não é ficarmos novamente e vamos repetir, enclausurados. Porque se nós não fazemos nada, se nós nos isolamos das pessoas, qual é a nossa evolução? O que é que nós estamos fazendo para a humanidade? O que é que nós estamos fazendo para nós mesmos? Então nós temos que fazer assim, a prática da caridade constantemente. A cada oportunidade que nós tivermos de praticar a caridade, nós vamos fazer isso. Inclusive nas situações mais penosas em que nós estivermos vivenciando. Apareceu a oportunidade, vamos aproveitar com uma palavra, uma oração, um abraço, amigo, em pensamento, pelo menos, porque hoje nós não podemos ter esse contato físico, sem isolamento. não é esse isolamento que a ciência está nos dizendo, não é esse isolamento que nós estamos falando. É se isolar do mundo mesmo, ficar sozinho, não querer ter contato com as pessoas de maneira nenhuma, nem que estivéssemos em uma época normal. Então, o Evangelho nos traz essa situação que nós precisamos nos comunicar uns com os outros, nós precisamos conversar uns com os outros, nós precisamos trocar experiências uns com os outros. A clausura não nos leva a nada, nós temos que vivenciar a nossa vida para que venhamos nos elevar moralmente. Em toda a existência humana do Cristo, Ele só foi amor. Em todas as oportunidades, Ele nos ensinou. Na via dolorosa, quando praticamente estava abandonado por todos, Ele não blasfemou, não se revoltou, porque Cristo tinha aquela certeza da vida futura, Ele estava aqui por amor a nós, não precisava, não precisava estar aqui, mas veio por amor a nós. E no momento de maior sofrimento, talvez, na cruz, ainda pediu Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Passados dois mil anos, nós já estamos mais conscientes, hoje, nós já temos noção um pouco melhor do que estamos fazendo. Vamos colocar o Cristo rede vivo, não aquele Cristo na cruz, Ele já desceu de lá faz muito tempo, vamos colocá-lo em nossos corações, em nossas vidas, nos nossos espíritos. Que esse Cristo permaneça conosco, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. nós agora, vamos às nossas vibrações, em pensamento, vamos vibrando por todo o nosso planeta Terra, por todos os países, principalmente, aqueles que estão passando por maior dificuldade nesse período de pandemia. Ao nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, em especial, aos nossos governantes, que tenham a noção, de trabalharem para o coletivo e não na sua individualidade. Vamos vibrando para todos os irmãos que estão nessa luta contra a Covid-19, os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, os educadores físicos, os biólogos, bombeiros, policiais, professores, a todos que estão na linha de frente. Sejam abençoados nesse momento. vamos vibrando por todos os irmãos que estão distantes de seus lares, em prisões, em asilos, em orfanatos, em manicômios, perambulando pelas ruas, a todas as casas de orações, sem exceção, a essa também que nos acolhe, vamos vibrando a todos os seus trabalhadores, a todos os lares, a todas as famílias, a todos os nossos amigos, aquele que nos tem como inimigos, possamos nos acertar ainda nessa jornada. E assim, nós agradecemos ao Senhor da vida, nosso Criador, Deus, a Jesus, nosso Mestre, amigo incondicional de todas as horas, a equipe espiritual que sempre está ao nosso lado, aos nossos mentores individuais, que assim seja. E agora nós passamos ao Passe Virtual, que assim seja, graças a Deus. Passe Virtual Mentalize sua casa, sua família e seus desejos Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o Passe. Rogue também ao seu Anjo da Guarda ou dos Espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Oremos com Jesus Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dais-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos temos ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque Deus é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente. Sentindo-se leve, sem o peso dos sofrimentos que se foram, você recebe agora, suavemente sobre o corpo e a alma, a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino refresca o seu espírito, acalmando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. O sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Nesse momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando-o de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não oude alegria e confiança, assomam a sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolhe as pétalas coloridas que penetram no seu ser e restauram sentimentos e emoções. felicidade, esperança, fé, coragem e determinação. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e derrama sobre você. Banhada em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora, novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus. Ele te pergunta Me chamaste? Estou aqui. O que queres de mim hoje? O que precisas? Peça, meu filho. Peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedir especial a Jesus, inumerando os problemas e as dificuldades que lhe afligem. Escutei o que pedisteis com amor e atenção. Agora conto com a tua fé e a tua confiança em mim para auxiliar na solução dos teus problemas. Vá em paz. Te acompanharei com os olhos. Não te perderei. Creia em Deus. Creia também em mim. Estarei com você todos os dias. Até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Crede em Deus. Crede também em mim. Não turve o vosso coração e nem se atimorize. Eu sou o caminho e a verdade e a fé. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento. Você está recebendo vida. Vida em abundância. Guarde-a no coração. Respire pausadamente e agradecido. Obrigado Senhor por esse dia. Que ele me seja produtivo e feliz como tu o desejas. Assim seja.